Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa série Star Sect aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo, lembrando que a série está sendo gravada ao vivo sempre, tá? Então, link na descrição aqui pra você participar da plataforma roxa e também vem pro Discord que eu sempre aviso lá sobre se uma nova live vai acontecer, enfim, eu aviso as lives lá. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio de Prência eu fiz algumas coisas, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu construí isso aqui ó, Make Shift com Relay. O que é isso? Como que eu fiz isso? Primeira coisa, eu tive que vir aqui no sol, tá? No sol não, na estrela, eu cliquei nela, daí interagi com ela e pedi pra ela fazer um espaço pra eu fazer um Relay, tá? Então, no início só tinha um espaço aqui, aí então nesse espaço eu vim e construí esse Relay de comunicação. Por que que eu fiz isso, galera? Por que que esse Relay de comunicação é importante? Pelo seguinte, quando você não tem ele no sistema, se não tem um Relay de comunicação no sistema, você perde um de estabilidade em cada uma das suas colônias, por não ter esse Relay de comunicação. Basicamente é o que você vai fazer a comunicação com os outros sistemas e tudo mais, tá, galera? Agora, quando você tem o Relay, vocês podem olhar ali, tá? Makeshift com Relay ali, você ganha um de estabilidade. Então é como se desse uma diferença de dois estabilidade por colônia, por cada uma das suas colônias. Então, assim, vale muito a pena. E, galera, nesse episódio, ah, outra coisa que eu fiz também, eu não lembro se eu tinha mostrado pra vocês, foi refitar aqui a nossa maravilhosa Astro. Eu ainda não sei se eu vou andar com ela, o que que vai ser exatamente a composição de naves aqui que eu vou andar, ou vai ser com ela ou com a Conquest. Eu gosto muito da Conquest, então, sei lá, vai ser difícil abrir mão dela, mas é isso. Deixa ela aí por enquanto, a gente refitou ela aqui mais ou menos, colocou Refish em Silver Hall pra gastar menos coisas. Deixa ela aí por enquanto, tá? Eu tenho que ir atrás de alguns Fighters também, galera. Eventualmente a gente tem que fazer isso aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, minhas colônias, principalmente a colônia que tá dando grana, tá? A Batata Molada, ela tá sofrendo infinito com invasões, tá vendo, galera? Era só aqui, ó, menos 3, menos 1, menos 1. Só que é menos 5 de estabilidade, tá? Menos 5 de estabilidade nessa brincadeira. Fora o Burry Sentient Rass, que é menos 3. Então, no total, a gente tá com menos 8 de estabilidade provocada aqui por bobagem, né? Por coisas que a gente poderia ter resolvido. Então, neste episódio, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, resolver essas invasões que os piratas estão causando aqui. A base pirata tá justamente aqui, né? Eu descobri ela onde ela tá. Então, a gente tem que resolver isso aqui. Depois disso aqui resolvido, eu quero levantar uma grana. Eu vou pegar alguns itens, algumas coisas, vim pra cá. Levantar uma grana. E levantar também um pouquinho da minha opinião com as demais facções. Principalmente com as facções que não gostam nada de mim. Principalmente essa aqui, tá vendo, galera? O que que eu vou fazer? Eu já separei alguns Gamma Cores aqui pra entregar pra eles. E depois de nós fazermos isso, eu provavelmente, provavelmente não, eu com certeza, a não ser que apareça alguma coisa muito no meio aí, vou vir colonizar os planetas prometidos aqui, tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Neste momento, existe uma... existem duas, na verdade. Existem duas... Existem duas expedições pra acontecer aqui. A primeira expedição é tranquila, né? Eu não precisaria me preocupar com ela. A segunda expedição é um pouquinho mais complicada, né? Ah, bom. Não muito mais. Acho que tá tranquilo. Evelyn Marted. Ok. Talvez a gente não precise se preocupar tanto. Talvez a gente já possa vir dar um jeito nas bases piratas. Não sei. Essa aqui tá tranquila. Bom, mais ou menos, né? As duas estão em Vlem Marted. Tipo, igualmente fortes, certo, galera? Mas o fato é, eu tenho que dar um jeito nessas duas expedições e depois vir dar um jeito na base pirata. Vamos esperar aqui. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, galera. Olha isso que maravilha. Olha a frota, tá? Do corre gritando aqui, tá? A frota que tá protegendo esse lugar. Olha que maravilhoso. Tem uma Astral com um comandante nível 7. Uma Heron com comandante nível 5. Dois Hammerheads com comandantes nível 5 cada um. E vários comandantes nível 5 aqui em naves menores. Tipo, em duas Wolves. Essa frota aqui tá maravilhosa, né? Faltou um tanque. Sim, faltou. Mas eu realmente tô feliz com ela. Ah, eu esqueci de tirar o multiple de você. Deixa eu te fazer isso agora. Pera aí. Pera. Esqueci de tirar o multiple? Não, não esqueci não. Ah, não. Esqueci sim. Tá bom. Tira o multiple aí. Vamos reparar isso aqui de alguma forma. Eu tenho um comandante livre, mas ele é super agressivo. Eu não acho que seja uma boa colocar nessa nave aqui por enquanto, galera. Deixa ela reparar aí como é que eu tô de crew. Crew tá tranquilo. É, tá tranquilo. Então, basicamente, eu vou esperar a galera aqui, galera. E vamos cuidar dessas expedições. Depois a gente faz o que a gente tem que fazer. Ok, galera. A Hegemony, ela trouxe uma frota, vamos dizer assim, pouquinho acima do que eu esperava. Inclusive, vamos dar uma olhada nos generais aqui. Nível 7, nível 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tá bom. Já entendi. Todos os generais são mais fortes que os meus. Beleza. É isso. Eles tão me atacando aqui, pegaram a patrulha e tudo mais. Vamos entrar na batalha aqui. Vamos dar join. Vamos continuar. E é isso. Infelizmente, a gente não vai conseguir dar muitos deployments aqui, galera. No início, tá? Então, é importante a gente pegar os comunicadores e tudo mais aqui. Deixa eu pensar o que a gente vai carregar. Ok, galera. Infelizmente, eu não posso dar deployment de muita coisa aqui. Até porque, provavelmente, eles tão ocupando quase todo o espaço, né? Isso é bem ruim. Basicamente, já não tem naves também do meu grupo aqui. Então, a coisa também tá feia. Vamos dar deploy nisso aqui. E vamos ver o que dá pra fazer. Esses caras tão vindo comigo. Deixa eu colocar um ajudante pra cada aqui. Seria maravilhoso conseguir tomar conta de alguns desses pontos. Eu não sei se vai acontecer. Vamos tentar. Você vem pra cá. Eu vou tentar ir pra lá também. É isso. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Controlei um ponto aqui, galera. Dá pra fazer mais deployment. Eu preciso muito de suporte. Eu não tenho tantos pontos de deployment assim. Eu acho que agora eu vou trazer uns louds. E meus suportes menores. Acho que isso seria uma boa. Ok, galera. Uns louds feita. Coloquei o suporte. Mandei ela vir pra cá. A batalha vai ser grande aqui. Vamos ver. Vou tentar não morrer, principalmente, né? Deixa eu pegar essa navezinha aqui. Eu acho que ela tá morta. Aparentemente, não. Aparentemente, o range era pouco. Ok. Vou tentar pegar aquela ali, então. Deixa eu girar aqui um pouquinho. Ok, galera. Aquela tentativa foi frustrada. Mas agora, talvez, a gente tenha uma chance. Tem um monte de naves menores. Nossa estação. E eu vou dar deployment na Paragon aqui. Infelizmente, eu não consigo colocar mais nada. Tenho que esperar mais algumas naves serem destruídas. Então, vamos dar deployment na Paragon. E vamos tentar ajudar a nossa estação a não ser destruída. Lembrando que essa força da Hegemonia aqui é bem forte. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Vai, Paragon. Ok, galera. Olha que bonito tá isso aqui. Olha que bonito. Deixa eu, inclusive, mandar a Paragon um pouquinho mais pra cima aqui. Deixa eu apertar assim. Vou tentar dar uma segurada aqui. Porque eu não acho que a estação vai segurar. Não acho. Mas, talvez, com a gente dando um apoio aqui, talvez, existe uma chance. Deixa eu mandar matar essa Unslaut. Porque ela tá fazendo um estrago violento ali na estação. A estação já era, na real. Ah, Unslaut. Deu ruim, né? Sai da frente, ou. Tô tentando atirar, por favor. Unslaut já era. Deixa eu ver se eu consigo dar deployment de mais alguma coisa. Liberou espaço. Eu não consigo exatamente dar deployment de alguma coisa. Eu poderia colocar os pequenininhos agora pra me dar uma mão aqui. Não seria uma má ideia. Até porque eles são rapidinhos. Eu vou ver pra cá. E você... Deixa eu ver o que mais que a gente tem que matar aqui. A gente tem que killar essa aqui agora. Beleza? Let's go. Galera. Olha essa loucura aqui. Sai da frente. Deixa a... Fucking Paragon atirar. Oh, God. Tem outro Unslaut que entrou ali. Não é brincadeira. Aí sim. Ai, minha estaçãozinha. Ah, eu não vou conseguir. Vamos colocar a ordem pra matar aquela ali também. Por favor, deixa eu visualizar... Ahn... Deixa eu movimentar você, vai. Toma um pouco do dano lá, porque tá feio o negócio. Sai da frente, por favor. Isso, sai da frente. Olha o God, minha estação. Por favor, mata aqui. Bom, vai. Ai, minha estaçãozinha. Só tem um lado, viu? Isso, mata essa menina. Não deixa ela fugir, não. Pega ela. O cara entrou na frente. Obviamente. E aí, minha estaçãozinha está exposta. É, galera. A situaçãozinha está feia, viu? Esse lado aqui já era, né? Já era a estaçãozinha. Yay! Tá. Deixa eu ver se eu consigo dar deployment de mais coisas. Na verdade, consigo. Ahn... Por favor, venha você. Minha carreirzinha. Você, por favor, venha seguir a Paragon também. Só vem. Vamos ver se a gente consegue lidar com isso aqui agora, né, galera? Mesmo com a estação desmontada. Galera, acho que a Paragon vai dar um jeito na unslautia. Ah, fugiu. Fugiu? Fugiu. Filha da mãe. I hate you. A gente não está conseguindo causar o dano que a gente precisa causar aqui, o que é ruim. Ahn... Você... Vamos colocar esse target aqui para ser destruído. Esse target para ser destruído. Esse target aqui para ser destruído. Pronto. E vamos tentar não expor tantas coisas aqui, galera. Ok, né? Coisa está feia. Acho que minhas naves menores todas já foram. Deixa eu ver se eu consigo dar deployment de mais alguma coisa. Até consigo. Mas por enquanto não. Deixa assim mesmo. A minha carreir está chegando aqui, o que é um ótimo suporte. Um ótimo suporte para a gente. Vamos ver se a Paragon tanca todo mundo aqui. Colocando fé nela, né? Menos uma, galera. Cliquei na hora errada, né? Menos uma, tá? Isso aqui foi a carreir deles. A unslautia foi. Então, no final a gente ganhou, né? Infelizmente, ao custo da minha estação. Não me lembro quanto tempo... Deixa eu fazer full assault agora. Full assault, ó. Não, full assault ainda não, porque as minhas naves menores vão morrer. Mas no final aqui deu certo, galera. No final deu certo, né? Com a ajuda da estação. Sem estação, provavelmente a gente não ia conseguir, não. Segurar. Pelo menos a primeira tentativa foi em vale. Tudo bem que o Akron, né? Fez bobagem. Seria bem mais complicado. Ok? Definitivamente, os... Os fighterzinhos fazem muita diferença, cara. Vamos pegar isso aqui, bora. Ainda tem muitas naves deles. Ainda não tá uma coisa exatamente fácil, não. Deixa eu colocar... Não é o deployment não, unslaut. Unslaut, só vem, tá? Você foi... Chamada pra matar. É isso. Deixa eu colocar aqui. Continuar vigiando a Paragon aqui. Não quero que ela se exponha muito. Ok, galera. Olha que bonito isso aqui, ó. As ruas lutando lado a lado. Não precisa de muito, né? Aí derrota tudo. Fluxo download sempre ali em cima. Ninguém se importa. Ah! Ventilou! Uia! Nem acredito. Quem tá sendo destruído ali? Você já era. Beleza. Zubra tá ficando ali em cima. É, meu amigo. Aí complicou, né? Aí ficou fácil. Full assault, deixa as coisas acontecerem. E agora deu certo, galera. Mas foi complicado, viu? Foi fácil, não. Isso aqui sim foi uma expedição. Ok, galera. Vamos pegar a carry. Infelizmente, unslaut que eu queria não vem. É a vida. Vamos recuperar ela. Acho que tá ok. Vamos pegar todas essas armas aqui. Tranquilo, ok. Será que vai dar pra fazer wreckage? Deu. Nós derrotamos ela. Perdemos 5 de coisa. O que é isso? É um drover. Quero eu recuperar um drover? Acho que a resposta é não. Talvez. Talvez eu queira. O que é isso? Um dagger. Ok. Dagger é interessante. Beleza. E vamos guardar a moça aqui. Manage. Vamos guardar a que a gente recuperou aqui. Porque eu não pretendo usar ela agora, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada na outra expedição. A expedição também é decente. É mais ou menos tão decente quanto essa, tá? Mais ou menos tão decente quanto essa. Então, deixa eu reparar tudo aqui. Vamos fazer manage. Eu tenho a quantidade de crew decente. Tenho. Tenho a quantidade de crew necessária. Então, vamos esperar ela aqui também. Vamos fazer a mesma coisa, galera. Ah! Ainda tem uma batalha aqui pra acontecer, ó. Ainda tem uma batalha aqui pra acontecer, galera. Tá. Já reparei minha frota. Então, vamos fazer essa batalha aqui. Join the battle. Vamos colocar o segundo em comando. Vai lá. Pode usar toda a frota, hein? A gente pode fazer isso. Por que que você tá destruído? Você tá de multiple ainda? Não desfi seu multiple. Eu, infelizmente, perdi minhas naves menores. What it is? Vamos ver se a gente consegue recuperar uns louts. Não. Não consegue. Só um monitor. Talvez eu queira recuperar um monitor. Recupera aí. Pega tudo. É isso. Ok. Será que a gente consegue fazer? Sim, vende. Consegue. Nada que eu queira aqui. Só pega as coisas mesmo. Boa. Beleza? Ok. Vamos voltar pra cá. Vamos primeiramente reparar as naves. E deixa eu dar uma olhada aqui. Nas nossas naves. O monitor, provavelmente, eu vou usar. Acho que vale a pena. Agora. Basicamente isso, né, galera? Ah, eu tenho que desfazer o multiple de você também. Não sei porque que tava feito. Vamos voltar aqui. Vamos reparar. Manage de novo. Aliás, perdão. Vamos aqui na frota. Você tá montado. Beleza. Vamos montar você. Montar esse monitor aqui. Rapidinho. Basicamente, pd, né? Que eu coloquei. E é isso que a gente quer. Cadê? Burst pd. What? Ah, porque você tem... É, você tem isso aqui, né? Que é ruim. 100% mais screw. Deployment 20% a mais. Não dá nada. Mas, eventualmente, eu gostaria que ele melhorasse isso aí. Cara, não é burst que eu tô usando? Burst pd. Burst pd. Sim. Com extended shield e hardened shield. What? Ah, porque você tem um monte de pontos aqui, né? Tá. Entended shield e hardened shield. Outra coisa que seria interessante colocar nele também, seria o stabilized shield. Pronto. Acho que assim fica um pouquinho melhor. E... Daí, burst pd. E ventilação. Beleza. Auto assign. Esse cara aqui ficou bem tanquezinho. Tá tranquilo. A gente pode carregar ele aí. Fechou. Ok, galera. Vez da Persian League agora, tá? Vamos dar um jeito neles. Eles lutaram um monte com as minhas frotas. Então, o combat readiness deles tá bem baixo. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Vamos engajar com os caras. Porque, enfim, é isso que dá pra fazer. E let's go. Ok, galera. Eu vou dar deployment nesse monte de navezinhas aqui. Porque, assim, eu vou ter suporte e tudo mais. Eu quero que um monitor me siga. Você segue aqui. Você segue aqui. Você aqui. Você aqui. Beleza. O ponto a ser capturado. Deixa eu ver. Isso aqui dá 40 de bônus. Deployment. Isso aqui dá 20 com mais 5 de top speed. Então, esse aqui é um pouco mais importante. Você venha pra cá. A gente vai mover pra lá. Vamos ver se vai dar certo aqui, galera. Ok, galera. Conseguimos mais 40 pontos de deployment aqui. Felizmente não dá pra colocar a Asset. Eu vou colocar uma das minhas Carriers aqui. Porque eu realmente acho que Carriers ajuda demais na brincadeira, tá? Inclusive, eu vou pedir pra ela seguir a minha Paragon. Por favor, Carriers, venha fazer isso. Beleza. Ok. Vamos esperar a galera aqui. Eu não vou me comprometer muito. Tem muitas compostas ali. O poder de fogo dos caras é pesado. Então, qualquer avançada de bobagem aqui vai dar ruim. Vamos tentar não nos comprometer muito. Até porque eu sei que a Paragon recua agora. Agora ela recua. Vou tentar chegar ali perto. Fazer alguma coisa. Vamos lá. Cuidando em você, Mel. Opa. Muito perto. Muito perto. Muito perto. Muito perto. Ok. O que foi destruindo? A Legion já foi destruída? What the fuck? Vou pegar ela no meio do caminho aí, com certeza. Que pena. Dessa vez eu vou mandar um Slouch vir pra esse canto e depois vir pra onde eu estou, né, galera? O ponto de deployment ali tá ruim. Eu deveria... Como se dá deployment em outro lugar? Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Que eu confesso que eu não sei como faz. Ok. É isso. Vamos continuar aqui. Galera, um Slouch tá fazendo exatamente o que eu pedi. Que era pra ir pra cima dos caras, né? Então, tá beleza. Galera, tô tentando aqui de novo, tá? Dessa vez, com a ajuda da minha estação. A estação não tá aguentando. A estação já foi, inclusive. Seria interessante você aproveitar pra tentar matar essa nave aqui agora. Cadê vem? Ela tá distraída. Se possível, faça isso. Não sei se vai ter outra... Outro momento melhor. Aquela ali também. Aquela ali tá bem. Ela tá com dois suportes ali que talvez me atrapalhem. Em teoria, era pra você manter essa aqui com uma certa facilidade. Não foi o caso, né? Eu não posso dar deployment em mais nada. Então, ainda tem que aguentar com o que eu tô aqui. Ok. Se você tá... A estação já era. E o que que tá pra fazer aqui, galera? Ok. Minha estação estourou, galera. Eu tenho alguns pontos de deployment aqui. E aqui que mora o problema. Vamos dar deployment em você. Em mais naves de suporte. Que nós vamos precisar. Tá? Então, deployment aí. Vocês podem vir pra cá. E deixa essa nave vir. Você vai ter que dar uma recuada aqui, provavelmente. Então, vamos dar uma recuada enquanto a outra vem. Tá? Porque senão a gente vai ficar cercado aqui. A coisa vai ficar feia. Infelizmente, esse piloto aqui é agressivo. Então, provavelmente, ele vai fazer alguma caquinha. Mas, enquanto isso, a gente vai recuando aqui um pouquinho pra junto das outras naves. Ok. As outras naves chegaram. Nosso amigo já tá querendo ir cumprir as ordens deles. Então. Deixa eu cancelar essa ordem aqui. Beleza? E deixa esse amigo aqui fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Ok, galera. Aparentemente, a Onslauch tá indo melhor do que a Paran. Do que me parece. Muito bem que ela tá com muito mais suporte, né? Então, a Out. É, você já era. Nossa amiguinha aqui já era. Eu não estou conseguindo pegar essa compass por nada. Acho que agora você era, meu amigão. Mudando de tudo quanto é lado. O Onslauch veio pra destruir tudo, mas não deu. A nossa Apogi já era. E agora, provavelmente, nossa Paragon também vai. Porque ela tá sem suporte. E com um monte de nave ao redor. Você, se possível, volte pra cá. Não sei se vai dar tempo. Você dá uma recuada nessa direção aqui. E boa. Vamos ver o que vai rolar. Dei deployment aqui na Falcon, galera. Pra tentar dar uma salvada na Paragon. Não sei se vai ser o suficiente. Vamos tentar salvar ela aqui. Também recuei a Onslauch pra dar uma mão. Isso vai rolar. Acabou que deu certo. Ok, galera. Consegui recuar com a Onslauch. Ela não tava bem. Pelo menos eu acho. Por favor, não exploda a Onslauch. Não no finalzinho. Não na hora de recuar. Não! Não! Para de atirar nela! Ufa! Ai, ai! Beleza. E agora é a hora do Aka entrar pra brilhar, né, galera? Só vamos. Só vamos. Agora é a hora que o Aka entra e brilha. Tá bom? Vamos lá. Ok, galera. A gente tá indo bem aqui agora. Vou tirar os torpedos, por favor. Tirar o torpedo. Torpedo. Aí. Boa. GG, minha querida. Que não, rapaz. Sou muito melhor com piloto nível 7. Tá zoando? Ok, galera. Menos um ali, eu acho. Se eu conseguir atirar nela mais um pouco. Vai, Mission. Vai. Pronto. O negócio tá desativado mesmo. Pronto. GG. Ah, tem você ainda, minha querida? Pera aí que eu sou especialista em derrubar conquistas. Pera aí. Não, não. Você tá apelando. Pera aí. Não, não, não. Amizade. Sabot. Ai, ai. Pronto. Agora vamos. Cadê minha Paragon? A Paragon ainda tá viva? De alguma forma tá. E de alguma forma ainda tem outra conquista. What? Não, pô. Pera aí, galera. Tá zoando. Vamos lá. Porque, galera, aquela hora deu ruim, tá? Infelizmente não deu pra salvar aquela. Então vamos de novo. Nunca apanhei tanto na minha vida. Igual estamos apanhando aqui, galera. Vamos lá. Vamos pegar esse sensor de ano aqui. Isso que vai aumentar um pouquinho o ECM e tal. 20% a mais ali de deployment. Pode nos ajudar a colocar algumas coisas aqui. Nossos amigos pegaram já? Pegaram, né? Infelizmente o deployment veio pra mim? Sim, veio pra mim. Boa. Deixa eu colocar mais um carinha desse. Eu espero pra colocar mais uma nave grande. Acho que vou esperar. Porque eles vão pegar aquele Combre Lay ali. E aquilo ali vai nos ajudar. Deixa eles pegaram o Combre Lay. Esse. E agora a gente pode colocar, por exemplo, nossa garota aqui e alguém pra defender ela. Vamos com todo mundo aqui. Beleza. Ok. Então você defende ela. Você vem comigo. Eu acho. Você escolta aqui. Você não é bom pra escolta, na verdade. Mas ok. Vamos assim por enquanto. A gente vai ter que defender algumas posições. Deixa eu cancelar o comando dela. Cancelar. Oh, crap. Pera aí um pouquinho, galera. Ok, galera. Comando os dados. Vamos ver o que vai rolar aqui. E se der, eu vou entrar na batalha também. Vamos ver o que vai rolar. Vou morrer. Mas morreu. Isso é inútil. Eu não sei se guerras contra esses negros. Cara. Pera. Não. Heron. Pelo amor de Deus. Não faça isso. O que você tá fazendo, meu querido? Fica lá atrás. Pelo amor de Deus. Morreu, né? Morreu. Os louds ali não estão ajudando. GG. Eu queria tentar destruir as menores. Antes de destruir as maiores. Mas simplesmente não tá rolando. Ativou umas armas ali e tal. Morreu, né? Não, não, não. Não, não, não. O Paragon começa a mirada E já vê um suporte da merda Já era meu Dominator Minha Fragatinha, aliás Muita nave Como que eles conseguem dar deployment de tanta nave Você acha que é a proporção Do tamanho da frota deles com o tamanho da minha Vai sentindo, porque senão não valeria a pena carregar uma frota grande Ouch Ouch Boa Tchau 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 O que é isso? O shield desses caras é monstruoso Não, não entra na frente Olha aí, tomou na cara Sai da frente, pô Não morri Sai da frente, por favor Sai da frente, pô Não morri Não morri Não morri Não morri Não morri Não morri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.